Olá, tudo bem? Final do ano chegando, época de festas, época de descanso, passeio e férias. Mas você sabe dizer se as férias podem ser divididas, parceladas, ou temos que tirar apenas o período integral? Calma aí que eu vou te explicar se isso é possível e quais são as condições para que essas férias sejam divididas. Beleza? Fique comigo então nesse vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vindo a você estar no canal Contabiliza. O meu nome é Alessandro Damasceno. Se inscreva no nosso canal para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Dê aquele like maroto, interaja, deixe os comentários. Enfim, participe aqui conosco para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, vamos lá para o conteúdo. Hoje eu vou falar para você de um momento bom na nossa vida. Quem não gosta de umas férias, descansar, viajar, tirar aquele momento de descanso, aquele momento de lazer, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? A gente sempre precisa desse momento de descontração para recarregar as energias e poder voltar disposto para poder seguir com mais um ano pela frente. E eu vou falar aqui para vocês sobre a questão do parcelamento das férias, sobre o fracionamento, sobre a divisão das férias. Ou seja, antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, as férias só poderiam ser tiradas em um único período e, em casos específicos, poderiam ser divididas férias, mas eram casos específicos. Hoje, a legislação é mais abrangente. Ou seja, é permitido o fracionamento das férias em até três períodos. Ou seja, você pode tirar as suas férias como empregado ou você, como empregador, empresário, pode conceder as férias para o seu empregado, para o seu colaborador, em até três períodos. Mas, tem um detalhe, desde que haja a concordância dele. Ou seja, se você procura para o empregado e ele não aceitar, ou seja, você é empregado, se você recebeu essa proposta de parcelamento das suas férias, mas você não quer, você não é obrigado a aceitar. E, diante dessa recusa, as suas férias vão ser concedidas apenas em um período único. Então, vamos aqui para o outro. Fracionamento de férias, sim, é possível parcelar em até três períodos. Mas, esse parcelamento, ele tem algumas condições. As condições para o parcelamento é de que pelo menos um período tenha 14 dias. Pelo menos um período tenha 14 dias. Então, se você for parcelar as férias aqui em dois períodos, pode ser um com 14 e um com 16. Pode ser um com 20 e outro com 10, desde que um tenha 14. Agora, se você vai parcelar diante da possibilidade aqui... Ah, lembrando que, nesse exemplo aqui, eu estou colocando a situação de parcelar em dois períodos, tá bom? Como é possível parcelar em até três períodos, a regra, ela aumenta um pouquinho. É necessário ter um período com 14 dias e os outros períodos restantes, os outros dois, não podem ser menores, não podem ser menos do que 5 dias. Então, você precisa ter um período com 14 e os outros não podem ser menos do que 5 dias. Então, a gente pode simular aqui, por exemplo, um período com 20 e outros dois períodos com 5, mais 5, vai dar os 30 dias. E assim, tem outras hipóteses de parcelar ali um período com 14, um período com 8 e outro período com 8, que aqui vai dar também 30 dias. Então, assim, existem essas variáveis que você pode aplicar, mas seguindo sempre a regra ali, que tem que ter pelo menos um 14 e os outros aqui pelo menos 5 dias corridos, não podem ser intercalados. A remuneração das férias tem que ser paga de acordo com o período que vai tirar. Ah, então, digamos que você vai tirar agora 14 dias e os outros 16 ficou lá para tirar mais para frente. Esse 14 dias tem que ser pago normal, a remuneração, a crescida de um terço, ela tem que ser quitada até dois dias antes da pessoa sair de férias. Então, tem que ser pago de forma antecipada. Caso não seja feito isso, o empregado tem direito de receber essas férias em cobro. Então, tem que tomar muito cuidado você, empresário. É isso, pessoal. Falei um pouco aqui sobre o fracionamento de férias. Lembrando que precisa da concordância do empregado para poder efetivar esse parcelamento. Caso não seja aceito, as férias têm que ser tiradas de forma integral de uma vez só. Lembrando que, só para reforçar o que seria as férias, o empregado vai trabalhar o período de 12 meses, que a gente chama de período aquisitivo. E após esse período, entra num outro período de 12 meses, que é o período concessivo. E, nesse caso, a empresa, o seu empregador, ele tem mais 12 meses para poder conceder essas férias para você. Lembrando que as férias são direito trabalhista, garantido na Constituição e também na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e ela tem que ser tirada, e o período escolhido para tirar as férias é o que melhor atenda a situação do empregador, ou seja, quem decide a data que vai sair de férias. Na maioria dos casos, é você, empresário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou fazer o prazer de atendê-los. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima! Ficou com Deus.